E aí pessoal, fazendo esse vídeo aqui mais por curiosidade, que esse aqui era um enxame que eu tinha da abelha mirim, aquelas pequenininhas, e infelizmente eu perdi, o enxame acabou morrendo, não entendi o motivo, aí deixa eu descolar isso aqui, aí voltei. Aí esse aqui é a maneira que ela faz os mel, os potinhos de mel, ele é bem denso, aquele potinho ele tá aberto, mas quase não escorre, tá vendo? Vamos ver se dá pra mostrar na câmera aqui, ele é denso, mas ao mesmo tempo líquido, bem diferente. E ele tem um cheirinho assim, parecido mais ou menos com o cheiro da jaca, a fruta jaca. E... ó, agora eu liguei a luz que foi o melhor. E essa cera é bem dura, então, mesmo furando aqui os potinhos, fazendo um furinho aqui no potinho aqui, não costuma sair. Então o cabo aqui tem que esmagar. Ali embaixo vazou um pouquinho. E é isso. É de uma abelha, daquelas bem pequenininhas, abelha mirim. Que foi um enxame que eu fiz um resgate há um tempo atrás. Elas durou mais ou menos um ano. E aí eu acho que o frio, não sei o que aconteceu. Elas estavam numa caixinha também não tão boa, foi uma das primeiras que eu fiz. Estava com isolamento de isopor. E... Elas estavam... Acabou roendo o isopor no meio. Então não sei se isso pode ter intoxicado elas. Alguma coisa aconteceu. Mas é isso aí, pessoal. Mas é pra mostrar mesmo. A cera, bem resistente, bem duro. E o melzinho bem gostoso. Meio azedinho. Um cheiro mais ou menos daquela fruta jaca. E aí, pessoal. Agora eu vou fazer um vídeo que mostra a extração. Desse mel. Vamos ver aqui. Se eu furar um potinho, acho que não sei se vaza. Eu acho que não vaza. Ó, tá vazio. Não, até que tem um pouquinho. Mas é uma cera bem resistente. Bem dura. E o mel é bem densa. Ele não escorre muito não. Que interessante. Aqui tem outro potinho. Opa. Eu vou ter que amacetar ele com o garfo. Senão ele não vai conseguir sair, não. É bem firme. Deixa eu voltar. Vamos fazer a extração do mel da abelha mirim gloriana. Essa serinha aqui, como eu mostrei, ela é mais dura. Tem que sair mesmo, né? Aí aperta tudo? Dá até dó de desmachar. Tô assim pra escorrer, né? É uma abelha mirim gloriana que nós perdemos. Ficou todo o mel aí. A gente tem que ter bastante, hein? A abelha abandonou, foi embora. Deixou o mel. Essa é a segunda parte. Tinha duas dessas, né? É o mel azedo. Azedo cítrico. Mel azedo. Azedo cítrico. Bem saboroso. O limão é muito saboroso. Com aroma de... De jaca. É, lembra um pouco. Lembra. Lembra um pouco o cheiro da jaca. Uhum. Essa bolinha aqui. É o mel bem clarinho. Assim, bem fininho. Com a tonalidade amarelada, né? Bem transparente. É, um amarelo bem transparente mesmo. Uma pena que a gente perdeu. Tamos aqui chorando, né? A perda. Porque é muito difícil encontrar isso aqui. Nós estamos aqui no sul de Minas. Sul de Minas Gerais. O sul do oeste de Minas Gerais. O sul do oeste. Muito bom. E é isso aí. A gente vai mostrar lá também o que sobrou da... Hum? Ops. Da colmeia. Um abraço pra vocês. Até mais. Bom, e esse aqui é o mel que eu consegui coletar. Eu tinha... Dois daquele... Não é favo, né? Mas aquele... Aquele pedaço onde estava mel, eu tinha dois daquele. Só filmei de um. Essa é a coloração dele. É um amarelo mais claro. E ele é bem líquido. E essa é a coloração dele. Um amarelo mais claro. Um pouco. Não tão claro. Quando junta assim, ele fica mais escuro, né? Mas ele é bem mais líquido. Muito, muito gostoso esse mel. Muito cheiroso. E é uma pena. Só coletei porque eu perdi o enxame. Senão... Não iria coletar, não. Tá aí. Pelo menos... Não perdi de tudo. Perdi o enxame, mas não perdi o mel. É isso aí, pessoal. Até mais.